Vamos trabalhar agora uma segunda forma de edição do estilo, tá? Vamos imaginar que esse autor aqui do Siqueira é em negrito. Bom, vamos usar um editor para fazer isso, tá? Vocês vão vir aqui no post editando estilos, tem um link aqui que é site do editor estilos, e aí vocês vão abrir esse site aqui que é onde o pessoal está trabalhando com o editor, com voluntários aí do mundo todo, mas principalmente a equipe do Mendeley aí que está montando isso aqui. Vamos vir aqui embaixo, então está aqui o estilo, né, que nós montamos aí no vídeo, parte do primeiro vídeo. Então a parte do processo é muito semelhante, essas partes são semelhantes, eu vou passar mais rápido, tá? Então eu vou vir aqui primeiramente em renomear, vou mudar o nome pra negrito, recover negrito, e agora eu vou abrir ele com o notepad. Aí agora eu vou mudar novamente aqui o nome dele, porque às vezes isso pode dar conflito, então eu mudo esses nomes aqui. agora eu vou dar um CTRL A pra selecionar tudo, um CTRL C pra copiar tudo, vou vir aqui no editor de estilos, e vou clicar nesse item aqui que é ler CSL. Depois eu clico no box, e dou um CTRL V, e colo o estilo aqui, e peço pra ele ler o estilo. dou um OK, então aqui ele leu o estilo, e tá aqui como será setado cada tipo de citação, tá? Vamos trabalhar a citação de artigos, né, de periódicos, e vamos clicar em autor, e vamos colocar eles em negrito, tá? Só pra, se quiser, aí ele já mostra aqui como é que vai ficar, tá vendo? Vamos colocar aqui, só pra brincar, vamos colocar aqui o número de citação tem que ser em itálico. Tá vendo? Ele já mostra aqui o número de citação em itálico. Bom, agora nós vamos gerar o estilo, clicar nesse botão, né, gerar estilo. Clico no box aqui de novo, dou um CTRL A, um CTRL C, então eu selecionei tudo, copiei tudo, venho aqui pro notepad, clico nele, CTRL A, selecionar tudo, CTRL B, ok? Salvo, e vou fechar aqui. Vamos lá. Então agora eu tenho o estilo aqui, Vancouver negrito, vou copiar ele, vou vir aqui na minha pasta, citation styles 1.0, e vou colar. Vou recuperar negrito, tá? Bom, é importante que você feche o Mendeley, feche o Word, fecha tudo. Vamos começar daí abrindo o Mendeley, vamos ver aqui nas nossas ferramentas, mais estilos, e vamos procurar o nosso Vancouver negrito aqui, vamos usar esse estilo aqui. Vamos abrir agora o nosso texto, vamos abrir ele aqui, vamos para as nossas referências, Vancouver negrito, e ele colocou os autores negrito e os primeiros aqui em Itália. Perceba que ele tirou colchetes aqui da citação, tá? Esse tipo de bug acontece porque o programa está em fase beta. Voltando lá então para o nosso editor de estilos, aqui onde você está, vamos fechar aqui, aqui em Defo, você vai em Citações, Citation Number, e aqui você pode colocar o prefixo e o sufixo que você quiser, então vamos voltar para os nossos colchetes, opa, sufixo e prefixo dos colchetes, tá? Vamos girar novamente, aí com a Ctrl A, apertura do Ctrl C, vamos lá no nosso estilo aqui que nós estamos trabalhando, vamos editar o nosso pad, Ctrl A, Ctrl V, vamos salvar, e vamos fechar. aí eu vou pegar esse estilo novamente, vou copiá-lo, e vou colocar aqui na pasta, certo? Vou copiar e substituir, para substituir o estilo que estava antes. E aqui aí novamente, eu vou fechar tudo, vou fechar o Word, então eu vou salvar as alterações, vamos abrir novamente, vamos abrir o nosso menu novamente, e agora vamos aqui para o outro, para as nossas referências, não puxou ainda, vem aqui, o renegrito já está certo, e aí com os colchetes corrigidos e com essas alterações feitas, tá? Dá um pouco de trabalho, mas uma vez que está feito, você tem o estilo para sempre, para sempre que você quiser que essa revista, e logo, todo mundo vai estar colaborando aí, com os estilos das principais revistas, quer dizer, as das principais já tem, mas com as revistas secundárias aí, isso aí vai estar por toda a internet, tá? Bom pessoal, aproveita, esse é um post bem avançado, mas, pode salvar a pele de muita gente. a pele de muita gente.